O Mundo Não Acaba Nem com as guerras, nem com batalhas de fogo Nem com invasões, nem com ladrões Nem com terroristas, nem com traficantes Nem com corruptos ou alienígenas O Mundo Não Acaba Mais Nem com violência, nem com medo ou dor Porque aos pés da cruz o Senhor se revelou O Mundo Não Acaba Mais O Mundo Não Acaba Mais